O Brasil é campeão mês que vem, hein? Olha, o Brasil começa ganhando amanhã, hein? E nós esperamos que o Brasil seja campeão, o Hexa. Aqui esperamos a sexta taça aqui no mês que vem, dia 13 de julho. Eu confio no Brasil. Aí, Filipão, bota esse time pra correr, hein, filho? Vamos botar esse time pra correr. Eu espero que o Brasil inteiro que a sexta taça, hein? Hexa, Hexa. Aê, Brasil, vamos lá! Brasil campeão, obrigado, Hexa. Beijo que vem, hein? Brasil é champion, six-time champion. Ok? Thank you.